Shouting! Fiquei chocada. Outro dia, a gente foi alugar um carro e aí a moça lá do aluguel de carro falou Tem o carro tal e o tal na categoria que vocês escolheram. Barata, né? A mais barata que tinha. E aí, nessa hora que ela disse isso, eu tive certeza que o carro B, digamos que era A e B, era melhor. Só que eu não entendo nada de carro. Absolutamente. Nunca entendi, eu não sei diferenciar um palho de um Corsa. Como eu tive certeza de que um era melhor do que o outro se eu não sei diferenciar um palho de um Corsa? Hum? Como aquela palavra, aquela marca, veio na minha mente tão rápido que eu não consegui nem processar? Na hora eu disse, vamos com o carro X. Não faço a menor ideia. Como é que eu posso dar uma opinião sobre uma coisa que eu não tenho opinião nenhuma formada? Nada. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar, pensar, pensar e tentar lembrar onde foi que eu ouvi aquela marca ao ponto, ou que propaganda que eu vi que aquilo colou na minha cabeça ao ponto de eu achar que ela era melhor do que a outra. As duas eram marcas X, meio conhecidas, mas eu não conheço especificamente nenhum daqueles carros. E eu comecei a prestar atenção nas escolhas que eu faço e como que elas estão influenciadas por coisas que eu não domino. Atenção no conteúdo que eu consumo. Às vezes você está consumindo um conteúdo, você está assistindo um filme e vem uma propaganda. Antes era mais comum. Mas às vezes até essa coisinha rápida que abre antes de um vídeo no YouTube, por exemplo. O que está passando ali? Porque as pessoas estudam a nossa mente pra nos manipular. E não tem jeito. Por mais que a gente esteja esperto, que a gente fique atento, a gente é manipulável, sim. Eu sou muito manipulada por coisas que eu não sei de onde que veio. Eu estou comendo? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Minha mulher estava falando que existem estudos de que a gente vai no mercado e a gente compra tudo que a nossa mãe comprava. Tipo sabão. Você vai lá e pega aquele sabão. Você não sabe por que você está pegando aquele sabão. Por que você está pegando esse sabão? Ah, não sei. Era o que minha mãe usava. Você nem lembra. Agora é o azul. Ah, minha mãe escolheu o azul. Então você pega o azul. Porque a embalagem era azul. Sua mente associou ao azul. Você escolhe o azul. Sem a menor consciência do motivo do que você está consumindo. Então, estou aqui no desafio diário de entender o que é que eu estou consumindo. E tal a gente pensar nisso. Às vezes a gente fica, ai, consumir orgânicos ou não orgânicos. E como se fosse uma filosofia nesse lugar. Mas todo o tempo a gente está escolhendo. A gente é consumidor o tempo todo. O que é que a gente está escolhendo e por quê? Estou encrencando com essa questão nesse momento. Aliás, talvez você tenha ficado com vontade de comer ovos fritos. Por que será? Hã? Uma imagem. O que está acontecendo? Vamos nos questionar. Porque essa coisa está muito black mirror na minha vida ultimamente. Hã? Hã?